Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social Media e não se esqueça de pressar a notificação para receber mais informações. Pedro informa que a atuação do Agente de Segurança na Defesa desconfiar cada membro do PSAT na rua e não se esqueça de fazer isso que não se esqueça de fazer isso. Pedro reconhece membro do PSAT que viola regra de confinamento obrigatório geral que se torna atividade e sacrifício, mas a polícia não atuação, mas atuação e capturação que se submete à investigação da OSBA Bakufali, cidadão cirató. Agrava. A polícia não serve a segurança interna. Não é? 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 o ex-ex, cerca sanitária, a polícia controla. E também a lei é que o cidadão é que a gente tem atividade e cultos de Roma, que tem 10 pessoas. Então, a polícia é obrigada a atuação. Mas quando a gente tem atuação, a polícia temor, a maioria é profissional. A polícia representa o Estado, que a gente tem atividade e tortura. Então, a polícia temor, quando a gente tem atuação, sempre atua as regras. Se a gente tem atuação, a gente tem comportamento, a lei condena. A polícia tem atuação. Mas a polícia tem atuação. A polícia é mais famosa, que fala que a polícia é a atuação. A polícia precisa sair. A polícia tem que ir com a gente. A polícia tem que ir com a gente, não tem que ir com a gente, não tem que ir com a gente. E a polícia tem muito responsabilidade. O comando geral, o PNTL, o oficial, tem que ter essa sanção, não é o dia? O que você partiu para essa terra assim, nós vamos fazer o que é isso aí, vai a polícia fazer a atuação. Também é crime, crime e a tolerância. Tem que ter um processo para o futuro, o outro, o outro, morrer, ter regras. A polícia atua, nós temos que ter regras. A polícia atua, nós temos que ter regras, nós temos que ter regras. E o comando, o comando, a polícia, você vai ter regras, você tem que ter regras, você tem que ter regras. Você vai e o comandante vai muito com você, mas quando você está regras, o comandante vai ter regras. O assunto do GMN tenta confirmar o comandante PNTL, o superintendente, o chefe Henrique da Costa, mas receita o comentário do razão ocupado do serviço. O cidadão não é atuída, se não ressinem, nem bem a PNTL e captura, submeteu na bateste terrestre, não é positivo do Covid-19, não entrega para o Centro Integrado de Gestão Cris, ou de cumprir a quarentena, não é atuída, se não ressinrua. Detengela e acele a detenção, comando PNTL e Dili, durante horas e turno ressinrua. Moloca apresenta para o Tribunal, ou de tuir primeiro indrogatório e o Tribunal Distrital de Lili. Napoleão Xavier, Justine Anunano, GMN. Moloca apresenta para o Tribunal Distrital de Lili. Obrigada.